Como é que tá aí o corre-corre dos candidatos, porque hoje, Nathanael, dia 6, nós estamos exatamente ao meio das eleições. É isso, viu Douglas? Hoje, 6 de setembro, exatamente 30 dias para a votação do próximo dia 6 de outubro. Boa tarde pra você, boa tarde pra toda a nossa audiência. E hoje a gente acompanhou a movimentação dos candidatos nesta sexta-feira, uma sexta-feira movimentada. Você sabe muito bem que os candidatos com maior estrutura acabam tendo uma agenda mais movimentada, mais atividades de campanha, tem recursos até pra bancar os custos de uma campanha que são muito altos. Mas os candidatos com menor poder financeiro, com menos recursos pra campanha eleitoral, acabam buscando alternativas. E um dos candidatos que nós ouvimos hoje foi o candidato Geraldo Carvalho do PSTU. PSTU que busca alternativas pra driblar essas dificuldades financeiras, logísticas, pra levar a mensagem até o eleitor. Nós ouvimos o candidato Geraldo Carvalho. Vamos acompanhar na reportagem. Faltando 30 dias para a eleição, o candidato do PSTU, Geraldo Carvalho, diz que vai intensificar a ação nas redes sociais. O objetivo é alcançar o eleitorado, já que o partido não possui tempo de televisão. Nós somos um partido de militantes, né? E nós estamos fazendo a campanha através dessa militância, dos apoios, dos movimentos sociais que a gente tem, dos ativistas de um modo geral. É a atuação nas redes sociais e por isso a gente está sempre pedindo pra que as pessoas curtam, compartilhem e comentem as nossas publicações. Nos sigam nas redes sociais, Geraldo PSTU, PSTU Piauí. E assim a gente vai fazer a campanha até o final. Vamos continuar divulgando o nosso programa, debatendo o nosso programa pra enfrentar os problemas graves que a população de Terezinha enfrenta. A falta de recursos financeiros também é uma das dificuldades da campanha do PSTU. É que é uma campanha pequena nesse sentido, não temos nenhuma estrutura, nenhuma máquina eleitoral, mas estamos fazendo a campanha com o pé no chão, com a militância, e debatendo com a juventude, com a classe trabalhadora, com os ativistas de um modo geral, pra vir com a gente, construir uma alternativa de poder em Terezinha, pra classe trabalhadora, com a classe trabalhadora, com a juventude. Só assim a gente vai conseguir enfrentar os graves problemas que temos aí na cidade e enfrentar também os poderosos, porque sem enfrentar os poderosos, nós não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Douglas, o Geraldo Carvalho tem uma frase aí que tem usado bastante na campanha, que é a campanha do Tostão contra o Milhão. A gente vê, então, hoje, faltando 30 dias, essa diferença. Enquanto alguns candidatos mais bem pontuados até nas pesquisas, com maior estrutura, acabam tendo uma agenda cheia, muitas reuniões por dia, muitas demandas, os candidatos com menor poder acabam buscando alternativas e as redes sociais, de certa forma, democratizam a campanha eleitoral em 2024. Cada vez mais cumprem um papel importante, principalmente pra aqueles candidatos, como no caso do PSTU, que não tem tempo de televisão, não tem acesso a outras formas de chegar ao eleitor, e acabam se utilizando das redes sociais. E hoje, dia 6 de setembro, faltando 30 dias, o PSTU promete, então, intensificar essa movimentação, essas ações, levar mensagem ao eleitor nas redes sociais. E essa mesma estratégia, com certeza, vai ser adotada por outros candidatos nesse momento que é decisivo. A reta final da campanha eleitoral, exatos 30 dias, então, a partir de agora, é uma contagem regressiva para a eleição do dia 6 de outubro, e os candidatos precisam buscar alternativas para chegar até o eleitor, Douglas.